Ei, Tole! Deixa eu tentar. Eu também quero brincar com o Pande. Uau! É melhor eu arrumar essa bagunça. Depois de eu terminar de brincar com a minha bola, pula a pula nova! Ukulele. É um pequeno violão havaiano e o som dele é assim. Eu sou o Tairone da Selva e acho que nós estamos pesados demais, meus amigos.